E aí, velho? Beleza? Bora! Bora, cara! É agora, hein? É agora! Batadeiro! Manda um beijo, mamãe, hein Batadeiro? Um beijo, mamãe! Um beijo! Um beijo! Manda um beijo para a mulher que me muda! Fala, let's go! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo! Bora, brother! Vambora! Vambora! Só chegar, mano! Parabéns! Vamos lá! Vambora! Só chegar! Tamo te esperando lá! Vambora! Talving está! Vambora! Vambora! Obatie! Tornar... The left view Breaking all those promises made Times all changing Do you believe that you can walk on water? Do you believe that the world is fantastic? Oh, dear. Do you believe that you can walk on water? More ああ Two, eight, three, two, four, nine Blue! Batabeidores! They looked for my photo to me Here, Batabeiro Yeah, here Depois de nós vai chegar, eu vou falar uma coisa, cara. Toma certo. Agora você vai ver. Mete o louco. Vai lá, velho. Olha o ritmo do cara. Foi três dias de prova. Caralho! Vai lá, velho. Mãe, vai lá. Mãe, vai lá.